A ONU se prepara para votar um novo requerimento que pede o fim dos embargos econômicos e dos bloqueios à Cuba, impostos pelos Estados Unidos em plena pandemia, o que fez com que o país deixasse de receber insumos e equipamentos importantes para combater a crise da Covid-19 no país. Mas mesmo assim, o governo e o povo cubano conseguiram resistir e enfrentar a doença. É um dos países que melhor tem enfrentado o combate à Covid-19 e, além disso, tem ajudado outros países. Mandou mais de 50 brigadas médicas para atender os povos de outras nações, prestando solidariedade e desenvolve quatro tipos de vacinas que vão ajudar o mundo. Não é certo, não é justo que o povo cubano sofra esse bloqueio e tenha dificuldades econômicas. Por isso é muito importante o movimento de todos nós, de todos os setores da sociedade brasileira, que tem gratidão ao povo cubano, inclusive pelo programa Mais Médicos que foi implantado aqui no Brasil. Pela solidariedade, não um bloqueio. Precisamos que caia o bloqueio e que a solidariedade entre os povos permaneça. Um bloqueio econômico não atinge o governo de um país, atinge o seu povo. Então, vamos todos nós, juntos, numa grande corrente, oficiar a ONU, mandar e-mails, mandar o WhatsApp, fazer todos os movimentos que nós possamos para que esse bloqueio caia. Será no dia 23 de junho. A solidariedade sim, bloqueio não.